Chegou, tomou a bola, o Atro diz que é lance normal, Arão, condição é boa, vai ter outra chance Arão, goooooool! É do Flamengo! William Arão! O grafite lá dentro, pro chão ele foi, é pênalti! Pro chão ele foi, é pênalti, tá marcado! Pênalti em cima do grafite! No gol Muralha, autorizado, grafite pé direito, goooooool! É do Santa! Com cobra coral aqui no Arruda! Grafite empata na cobrança de pênalti! Jonas, já perdeu, e olha o contra-ataque em velocidade, Arthur botou na frente, travado por baixo, sobrou! Patina, trava e voltou! Goooooool! Goooooool! João Paulo! É do Santa Cruz! Aproveitando o rebote! Aproveitando o rebote! Olha o Santa chegando, cruzamento pra entrada da área, Arthur! Goooooool! 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 É do Santa Cruz! Arthur! Goooool! Goool! Goooool! Boa, e dos você acompanha toda a programação dos canais, esporte e interativo, ao vivo do seu celular, computador ou tablet, tudo isso e tudo mais, a partir de 9,90 por mês. Clique agora e assine!